Música Fala corredores, tudo bem? Tá chegando a hora da meia maratona mais bacana de Aracaju, hein? E eu estarei presente com vários amigos esse ano pra correr a meia maratona Sergipe Run Synthese. Sim, meus amigos, tá chegando a hora, hein? E como já é de praxe aqui no nosso canal, se tem prova que eu vou participar, tem informações e tudo o que você precisa saber pra prova, pra mandar bem. Então já faz o seguinte, se inscreve aqui no nosso canal, tem mapa dos percursos e tudo o que você precisa saber a partir de agora. Pra começo de conversa, a meia maratona Sergipe Run Synthese vai acontecer no dia 29 de outubro. E não tem só a meia maratona, não. Tem provas de 2,5, 5K, 10K, 15K e, claro, a prova principal, a meia maratona. Qual dessas você vai correr? Coloca nos comentários aí. Eu vou fazer a meia maratona. Vamos juntos? Entrega de kit. Muita atenção, hein? A entrega de kit será na quinta, na sexta e no sábado, véspera da prova. Na quinta e na sexta, das 9 da manhã às 19 horas. E no sábado, das 9 da manhã às 13 horas. Onde vai ser entrega de kit? Na Casa Esportiva Francisco Porto. Grajeruf. Documentos pra retirada de kit. Pro atleta retirar o kit, basta o comprovante de inscrição e um documento oficial com foto. Pra retirada de kit por terceiros, precisa de uma autorização do atleta. Tem um modelo lá no site da prova, lá no regulamento da prova. Você pega o modelo, faz igualzinho. Além da cópia do documento oficial com foto do atleta e do comprovante de inscrição do atleta. Atletas de outros estados, inclusive, podem entrar em contato direto com a organização por esse telefone aqui, esse WhatsApp, pra ficar mais fácil a retirada de kit. Beleza? Como chegar pras largadas? Bem, a melhor opção é aplicativo, táxi ou dependendo de onde você morar. A partir das 5 horas da manhã, começa a rodar os ônibus em Aracaju. Mas ó, olha no relógio pra ver se vai dar tempo pra não atrasar pra largada, hein? Ponto de referência pra você poder descer de táxi ou de carro de aplicativo. Tá aparecendo aqui, ó. Anota aí. Que é a Praça de Eventos da Orla de Atalaia, próxima à Delegacia de Turismo e também do restaurante Sal e Brasa. Facilitou? Vai ter guarda-volumes, Silvio? Sim, vai ter guarda-volumes, mas muita atenção. Chega na arena com antecedência ali, no mínimo com meia hora de antecedência. Já chega, já vê o que você vai precisar pra utilizar na prova. Já procura o guarda-volumes pra deixar lá tudo o que você não for utilizar. Por quê? Todo mundo vai querer usar o guarda-volumes ao mesmo tempo. Então, todo mundo vai aglomerar lá, vai atrasar a largada. Então, chegou, viu? Retirou o que precisa, já procura o guarda-volumes. E claro, deixar no guarda-volumes apenas o estritamente necessário. Deixar nada que quebre, nada de valor lá, pra não ter nenhum problema. Atenção às largadas. Serão em horários diferentes, até pra poder não tumultuar a prova. Seis horas da manhã largam as distâncias maiores, ou seja, a meia maratona e a prova de 15K. Já às 6h20 largam as outras distâncias, ou seja, os 10K, os 5K e a prova de 2,5. Mas, como eu disse anteriormente, chegue cedo pra poder aquecer, visualizar tudo direitinho, tirar aquela foto bacana, pra não ter problema. Tempo limite da prova. A meia maratona tem tempo limite de 3 horas. Aquele tempo padrão dá pra correr tranquilo, sem nenhum problema. Postos de hidratação, banheiro e isotônico. Atenção, porque cada prova tem aí uma especificidade. Mas já vou te adiantando. Água não vai faltar conforme a organização me passou. Então, meus amigos, vai fazer calor? Vai. Beba bastante água, se hidrate bem. A água em todas as provas, em média, varia um pouquinho, dependendo da distância, onde pode colocar ali o posto de hidratação. Mas, em média, a água é de 2 em 2 quilômetros. Então, hidrate-se bem. Banheiros, ao longo dos percursos. Agora vamos para as provas específicas, né? Corrida de 15K. Atenção, além da água de 2 em 2 quilômetros, vai ter isotônico no KM7 e doce também. Esponja com água, pra dar aquela refrescada, próximo ao KM9. E Coca-Cola gelada no KM10, pra dar aquela animada final, pro sprint final. Já na meia-maratona, além de ter a água de 2 em 2 quilômetros também, isotônico próximo ao KM11, 11,5. Esponja com água, próximo ao KM13. E Coca-Cola geladinha no KM15. Anotou aí pra montar sua estratégia de hidratação? Não vai dar mole, hein? Anota, que vai fazer a diferença na sua performance da prova. Além de, claro, chuverão na arena pra todo mundo se refrescar no pós-prova e ficar aí bem tranquilo pra poder curtir, porque acabou a prova, não vai embora. Tem muita coisa pra poder acontecer lá na arena, que vai ser uma festa bacana, hein? Já me contaram. E aí, Silvio, vai fazer calor na prova? Meus amigos, não preciso nem de falar, né? Então é importantíssimo se hidratar bem na véspera, preparar. Durante a prova também, eu acabei de passar pra vocês aqui os postos de abastecimento. Não pule nenhum deles, beba água em todos, porque vai fazer a diferença. Vamos então mostrar os percursos das provas? Praticamente planos todos eles, largadas e chegadas nos mesmos lugares. Vamos mostrar, então, primeiro, do menor para o maior. Inclusive, no final tem o vídeo oficial do percurso de 21K, certo? Na tela, então, percurso da prova de 2,5. A largada na praça de eventos, vai em direção ao farol, faz um retorno, volta, bebe aquela água bacana, faz mais um retorno e volta pro ponto inicial. Plano, rápido e muito tranquilo o percurso de 2,5. Viu aí? Pra quem tá acostumado a correr ali na aula de Atalaia, não tem muito mistério, né? Mesmo esquema também na prova de 5K, mas dá só uma alongadinha no percurso que a gente acabou de ver. Coloca na tela aí o mapa, mesma coisa. Largada na praça de eventos, vai em sentido ao farol, faz o primeiro retorno, volta do lado oposto, segue até um pouco antes dos arcos da orla, faz um último retorno e vai em sentido a linha de largada pra poder completar os 5K. Viu aí também? Sem muito mistério, plano, rápido, bem tranquilo. Agora a prova de 10K. Coloca na tela aí, mesma coisa. Largada da praça de eventos, vai em sentido o farol, faz o retorno e aí dá uma alongadinha um pouco maior em relação ao percurso de 5K, né? Vai pro outro lado, passando pela orla toda, vai passar pelos arcos da orla e vai fazer o retorno bem lá na frente, bem tranquilo, retão. Fez o retorno, vai voltar do outro lado do percurso, passa por tudo que foi passado na ilha também, voltando e vai chegar de novo na praça de eventos, o ponto inicial da prova. Viu só? Então, percurso de 2,5, de 5 e de 10K, bem fácil, plano, rápido, é um retão. Sai, faz o retorno, volta, faz o retorno e chega no ponto inicial. Agora as provas de 15K e de 21K, vamos fazer aí um belo passeio pro Aracaju, né? Na tela, então, o percurso de 15K, largado também na praça de eventos e aí vai sentido o farol, só que ao invés de fazer o retorno, segue em frente. Vai pegar a avenida Delmiro Gouveia, vai passar pela ponte, a sementeira, outra ponte, vai passar pelos pontos de abastecimento, de isotônico, de esponja, Coca-Cola, até voltar pra Orla de Atalaia, vai cair pro lado direito, vai fazer uma esticadinha na Orla no sentido oposto da chegada, fez o retorno e aí pega toda a Orla voltando até o ponto inicial da largada. Prova de 15K também, praticamente plana, apenas com as subidas das pontes, certo? Viu, então, um belo tour pela prova de 15K e agora, meus amigos, o vídeo oficial da prova dos 21K. Pra você se situar aí, a galera dos 15K, é praticamente a mesma coisa, os dois percursos, só que os 21 faz uma alongada e volta, certo? Com vocês, então, o vídeo oficial da prova com o percurso de 21K na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Viu só? E aí? Facilitou pra todo mundo, principalmente pra quem é de fora de Aracaju, assim como eu, já conheceu aí mais ou menos o percurso? Então, meus amigos, nos vemos em Aracaju, tô contando já nos minutos pra poder embarcar, vou conhecer mais uma cidade e gravar aqui pro nosso canal, então será um prazer correr com vocês. A meia maratona Sergipe Ron Sintese, próximo dia 29 de outubro, certo? E você? Já conhece o percurso? Quero dicas dos percursos, coloca aqui ó, que que eu posso encontrar de bacana por esse percurso aí, pra me preparar pra fazer um vídeo bacana aqui no nosso canal, certo? Gostou do vídeo? Dê seu like, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo que vai correr as provas. Seja os 2,5, os 5, os 10, os 21, os 15. Compartilha nos grupos do WhatsApp, assessoria esse vídeo. Sempre tem aquele pessoal que não está sabendo de nada, não lê regulamento. Então, compartilha esse vídeo e fala, assiste aí para saber de tudo direitinho. Dá aquela moral para a gente, se inscreve aqui no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, com informação pré-prova para ajudar todo mundo a mandar bem. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, TikTok, tudo é programa ou quilometragem, sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa ou quilometragem, tudo junto. Está treinando para a prova? Posta uma foto bacana no Instagram, bota a nossa hashtag, programa ou quilometragem, para deixar aquele joinha bacana, aquela incentivada nos seus treinos. É a hora, Caju! Estamos chegando, hein? E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!